Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Viaje com a Cris. Eu sou a Cris. A viagem de hoje é um pouco diferente. Na verdade, eu vou dizer pra vocês por que realmente eu fui pro Brasil agora em abril desse ano, 2016. Bom, quem me segue no Snapchat, Insta, outras redes sociais, viu que eu disse que eu fui pro Brasil porque eu ia trabalhar com meu pai, ia ajudar ele num projeto, não sei o que. E, na verdade, é verdade, mas eu não expliquei exatamente o que eu fui fazer no Brasil com eles, né? Então, eu vim aqui contar pra vocês essa nova novidade. Tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Então, é o seguinte, né? Quando o país tá em crise, a gente precisa inventar novas maneiras, né? A gente precisa se reinventar pra poder ganhar o pão de cada dia. E, nessa minha ida pro Brasil, meu pai com a esposa dele, eles têm uma empresa e eles estavam precisando de algumas consultorias e tal, não sei o que, pra um projeto. E, quando eu tava lá, surgiu um novo projeto, que, na verdade, não tava exatamente encaminhado do jeito que ele existe hoje antes de eu ir pro Brasil. Tudo nasceu lá. Foi quando eu estava no Brasil que nasceu a empresa Inspira Life. E fui eu que dei o nome da empresa. De inspiração para inspirar a vida, né? Na verdade, tem um casal, amigos da esposa do meu pai, já de longa data. E o Eduardo, né? Ele criou essa árvore da inspiração. E eu super adorei o projeto. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu vivo indicando meditação, palestra, diversas formas de você inspirar seu dia, de você melhorar seu dia, de você melhorar sua autoestima, de você ser uma pessoa melhor. Eu tô sempre indicando. E eu adorei a proposta dessa árvore, né? E aí você pendura as palavrinhas ali na árvore. Você escolhe uma palavra pra poder ser aquela palavra do dia. Eu comecei a fazer no Snapchat com o pessoal. E o pessoal começou a fazer junto comigo. Foi muito legal essa interação, né? Da palavra escolhida. Como que eu vivi a palavra escolhida. As pessoas viveram a palavra escolhida. A árvore é linda. Como vocês podem ver, é um objeto de decoração super gracinha. Uma coisa que eu acho legal falar também é que a árvore é feita toda com material reciclado. E é pequenininha, né? Então ela cabe, assim, em qualquer lugar. Mas, na verdade, a gente deveria deixar essa árvore aonde a gente sempre vai ver. Onde a gente todos os dias vai passar e vai olhar. Ah, a palavra de hoje é confiança. Ah, confiança. Vamos confiar na vida, né? Então, cada dia tem uma coisa. E eu fiz essa proposta. O pessoal do Snap fez junto comigo. O pessoal mandou feedback. Foi super legal. E esse é o primeiro produto da Inspira Life, na verdade, né? E eu amo o nome, porque fui eu que inventei. Mas é um nome que diz, na verdade, realmente ele traduz a proposta dessa árvore. A árvore da inspiração. Então eu vou convidar vocês pra curtir a página da Inspira Life no Facebook. É um negócio de família, gente. Na verdade, quem tá por trás desse projeto mais é a esposa do meu pai. Ela que tá colocando os produtos no correio pra entregar e não sei o quê. E eu convido vocês, quem quiser adquirir a árvore, colocar na sua casa, se deixar inspirar. Tá sendo tudo feito pelo Facebook. E todos os dias eles colocam post de inspiração. Todos os dias alguma coisa pra gente poder se inspirar e ter um dia melhor. Então é isso, gente. É com muito orgulho, muita felicidade dizer que eu fiz parte do inicinho desse projeto, que é a Inspira Life. E que eu posso hoje compartilhar com vocês a árvore da inspiração. Que é linda. E que realmente vem pra inspirar nosso dia. Você pode pendurar algumas palavras ali, mas na caixinha vem mais palavras. Então você pode estar sempre trocando. Teve gente que mandou pra gente falando que todo domingo juntava família. Pra escolher qual as palavras que iam pendurar naquela semana. Qual ia ser a palavra da semana. Então realmente é um objeto que vem pra juntar. Pra unir as pessoas. Pra melhorar o seu dia. Pra inspirar. E é isso. Curte a página deles lá no Facebook. Inspira Life. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. Vamos inspirar a vida das pessoas. E a nossa própria, né? A gente tem que começar se inspirando. Pra que as pessoas possam ser inspiradas através da gente. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau.